Eu vou ser sincero, não vou dizer o nome para o senhor, mas existia, eu não era tão especialista assim, existia gente mais especialista do que eu. Sim, mas o senhor fazia também. Vai ser difícil eu qualificar quem eu fiz. É isso que eu queria que o senhor me dissesse, o nome que o senhor fez de uma pessoa, é possível que o senhor tenha feito isso no corpo e não tenha sido curioso de saber quem era. Eu concordo, mas não vou revelar isso para o senhor. Então o senhor sabe, o senhor não quer revelar. É, pode ser, vamos lá. E qual é o inconveniente, o senhor? O fato grave, o senhor já contou, por que não dar nome aos bois? Porque implica em uma série de outras sanções. Não. Sim. Qual sanção? Medo de vingança? É, não em mim. Então? Em meus filhos. Seus filhos não têm culpa disso. Mas... Não tem culpa do pai que tem. É, também concordo com o senhor. Não é? É isso. Os erros que a gente pratica, os filhos não respondem por eles? Depende. Isso é muito relativo. Estou fazendo uma afirmação que... Não é verdade. Não. Não é verdade. Eu tenho cinco filhos. E tenho oito netos. Com essas reportagens que saíram, eles estão sofrendo sanções. Embora o senhor diga que não tem nada a ver uma coisa com outra, eles estão sofrendo sanções. Então, eu tenho... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.